O bicho está alto, né Jó? Vai estar lá em Grosso Deu uma salta boa agora Chama, agora que era a hora A hora era agora, Zé Deu uma salta boa Isso aí Vai entrar com fé em Deus Olha o sol vindo lá Bonito demais, hein rapaz Tem uma salta até boa agora Nossa, tá pegado O que você quer fazer com a gente aí, né Olha o capitão do mar está indo ali Aí é o capitão do barco aí Eu vou aí, ele estiver debaixo do mar Aí eu vejo Diz aí, major Diz aí, major Como é que está aí A salta boa aí, Jó? Tem uma salta essa porra, hein Aí não tem problema de explorar um marzinho pequeno não Na flecha não O joia, o joia é que manja aí